MÚSICA 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 Muito bom dia, você que está ligado na Copa do Mundo de Futsal. Com a gente aqui no FIFA TV, hoje teremos quartas de final, começando com a seleção brasileira, Marrocos e Brasil. MÚSICA Estamos aí já com imagens ao vivo da arena na cidade de Vilnius, na Lituânia, onde a seleção brasileira enfrenta o Marrocos pelas quartas de final, valendo uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de Futsal. Quem avançar pega o ganhador de Argentina contra a Rússia, que jogam logo na sequência também hoje, fazendo a outra partida do dia das quartas de final, neste domingo de muito futsal aqui no canal do YouTube da FIFA TV. A seleção brasileira indo em busca de mais um título, firme aí, contra Marrocos, que chega pela primeira vez na história nas quartas de final. O Brasil, na teoria, claro, tem o favoritismo no papel, mas a partir de agora, já nessa fase de mata-mata, são sempre partidas muito difíceis. Vocês viram o que aconteceu nas oitavas de final, diante do Japão, um jogo difícil que o Brasil conseguiu resolver no segundo tempo. E você vê aí nas arquibancadas de Vilnius, muitos brasileiros, a torcida brasileira marcando presença, e também a torcida marroquina aí animada, fazendo festa. O Brasil, que é pentacampeão mundial desde que a FIFA conseguiu, desde que a FIFA começou a organizar a Copa do Mundo de Futsal, ou heptacampeão, se a gente considerar os dois títulos anteriores à gestão FIFA nessa Copa do Mundo de Futsal. O Brasil, que foi campeão pela última vez em 2012. Em 2016, a Argentina quebrou aí uma hegemonia de Brasil e Espanha no futsal, e agora o Brasil, na primeira Copa do Mundo, disputando desde que o Falcão se aposentou da seleção brasileira, se aposentou das quadras. O Brasil tentando aí recuperar o título mundial e contando com torcida nas arquibancadas. Para cima deles, Brasil! Bora para cima do Marrocos, bora tentar essa vaga na semifinal contra a Argentina e a Rússia, que reditam a última decisão. A Argentina atual campeã mundial, ganhou há cinco anos na Copa do Mundo em 2016, lá na Colômbia. E está aí o início da cerimônia oficial de apresentação das duas equipes, o protocolo, a entrada em quadra das bandeiras, teremos a entrada da arbitragem, na sequência, a apresentação individual de um por um dos craques brasileiros, dos craques marroquinos, na cidade de Filhos, na Lituânia. Lembrando que estaremos juntos até o dia 3 de outubro, o próximo domingo, falta uma semana para a grande final na cidade de Galmas. Estaremos juntos aqui na FIFA TV, sempre com narração em português, essa novidade, esse conteúdo especial em português, para os fãs brasileiros e para o saldo, no território brasileiro. A gente tem primeiro a entrada na quadra da arbitragem dessa partida, hoje o árbitro principal vem da Espanha, Juan Cordeiro, é o árbitro que comanda esse jogo. O segundo árbitro também espanhol, o Alejandro Martínez. O terceiro árbitro é o croata, Nicola Gelich. E no cronômetro hoje, temos a russa, Irina Velikanova. São os quatro árbitros aí, responsáveis por comandar essa partida de hoje. Teremos muito barulho aí nas arquibancadas, já vimos torcedores com camisa do Brasil, do Marrocos, camisas de times dos dois países. Mãe, dona TV, está aí, ó. Tem cartazes, faixas, e aí primeiro a seleção marroquina entrando em quadra. O capitão é o Youssef El-Mazray, camisa número 5. Ele que hoje começa no banco de reservas, mas é o capitão, experiência, jogador marroquino, o El-Mazray. E aí, um por um, os jogadores de Marrocos entrando em quadro. Está aí o Anah El-Aiami, número 3, que vai ser titular no jogo de hoje. A gente vai confirmar depois dos íonos nacionais, daqui a pouquinho vamos colocar na tela e confirmar as duas escalações. Marrocos, que participa pela terceira vez na história da Copa do Mundo de Futsal da FIFA, nas duas vezes anteriores, em 2012 e em 2016, não passou da fase de grupo. Portanto, Marrocos já faz a melhor campanha da sua história na competição. Chegou nas oitavas de final, ganhou da Venezuela nas oitavas e chegou. Agora as quartas de final, tem uma parada bem mais dura pela frente da seleção brasileira. Saiu o técnico marroquino, o Ishan Teguic, que comanda a seleção marroquina. E agora os brasileiros em quadro, primeiro o capitão Rodrigo. Comanda a seleção brasileira com a camisa número 14. E aí, um por um, os brasileiros entrando em quadro, o goleiro Elguita. E aí, um por um, os brasileiros, o Vinícius Rocha e o Pinto, por ordem numérica. A gente vai confirmar os titulares do técnico Marquinhos Chavier daqui a pouquinho. Tá aí o craque Ferrão, que vai vestir a camisa número 11. Eleito duas vezes o melhor jogador do mundo, o Ferrão. A principal esperança aí de levar a seleção brasileira a mais um título mundial no futsal. E tá aí o Marquinhos no banco de reservas. E aí o time do Brasil, a primeira Brasília se comanda. Agora, por favor, Reis, para a playa do antonio nacional do Marrocos. Primeiro, vamos aí escutar o hino nacional do Marrocos. Primeiro, vamos aí escutar o hino nacional do Marrocos. Primeiro, vamos aí escutar o hino nacional do Marrocos. E aí o hino nacional marroquino, com festa dos torcedores africanos nas arquibancadas em Vilnius. E agora, o hino brasileiro. Primeiro, vamos aí escutar o hino nacional do Marrocos. O hino nacional do Marrocos. Primeiro, vamos aí escutar o hino nacional do Marrocos. Está aí o hino nacional brasileiro. Aquele incentivo, aquela última mensagem de força, as últimas orientações. Vale vaga na semifinal. Está aí na tela. Primeiro, a seleção marroquina escalada com o goleiro Kiari, número 12, El Ayane, número 3, Borite, número 6, El Mesrar, número 10 e o Bakali, número 11. E esses, os cinco titulares do técnico Ishan de Guig, que tem aí no banco de reservas. Entre eles, o capitão Youssef El Mazray, com a número 5. Também o Ismail Amazal, número 7 e o Bumezu, número 9. E você vê, um por um, a apresentação dos jogadores marroquinos. Marrocos, que está aí de camisa vermelha e shorts verdes para a partida de hoje. Enquanto o Brasil vai jogar de camisas azuis, uniforme reserva e shorts brancos. O Brasil, com o goleiro Guida, número 1, Diego, 6. O craque Ferrão, número 11, Gadeia, 13. Rodrigo, capitão, número 14. E esses, os cinco titulares do técnico Marquinhos Xavier, que tem aí no banco o Marlon, com a número 4. O Leandro Lino, número 7. O Leozinho, fez gol no último jogo. Grande, jovem jogador do time brasileiro. O Leozinho, número 8. O Vinícius Rocha, 9. O Pito, 10. E aí você vê também, um por um, os jogadores no banco da seleção brasileira. Brasil, que eliminou o Japão. Uma vitória por 4 a 2 nas quartas de final. Daqui a pouquinho, a gente vai passar a campanha completa de Brasil, de Marrocos. Lembrando que o Brasil, na última edição, foi eliminado, surpreendentemente, nas oitavas de final. Caiu cedo, numa decisão por pênaltis contra a seleção do Irã. O Irã, que evoluiu bastante no futsal hoje aí. Tem também o status de um dos candidatos ao time. Por que não? O Irã, que está nas quartas de final, vai enfrentar amanhã o Cazaquistão. Os quatro jogos das quartas de final hoje, Brasil e Marrocos. E logo na sequência, estaremos juntos, da Argentina e Rússia. E amanhã, segunda-feira, teremos também as duas partidas ao vivo, com narração em português aqui na Cifa TV. Irã e Cazaquistão. E antes, Portugal contra a Espanha, numa redução da última final do campeonato europeu de futsal. Portugal, que desbancou a Espanha no torneio da Europa. E está aí quase tudo pronto para a bola rolar na cidade de Vilnius, Brasil e Marrocos, valendo vaga na semifinal. Toda aquela força para a seleção brasileira. Você que está assistindo a gente, acompanhando desde o Brasil, um grande abraço para você, fã do futsal, fã do esporte. Você que acordou cedo aí, 10 da manhã no Brasil, 4 da tarde no horário da Lituânia. A gente está com 6 horas à frente do Brasil. Você que pegou aquele barzinho, aquela balada no sábado à noite, acordou para acompanhar o futsal. Liga para o amigo, acorda o amigo que está dormindo até mais tarde, que vale a pena acompanhar a seleção brasileira em quadra. Montagem regressiva e apita o árbitro. Bola rolando na cidade de Vilnius. Brasil e Marrocos. O ferrão já recebe na frente, tenta o drible. Tem ali o porte do Boric. Marrocos recupera a bola nesse primeiro ataque brasileiro. El Mesrar, tanta jogada ali na esquerda. Um bacalho. Aí o Boric. Brasil tenta marcar aí na quadra de defesa do Marrocos. El Mesrar recua de novo com o Boric. Tentativa de jogada mais à frente. Ela Yane. Ferrão aperta aí na marcação. Jogador marroquino cai, pede a falta. Arbitragem marca apenas o lateral. Daí a seleção marroquina tentando o primeiro ataque e a batida. Pede ali o desvio, pede o escanteio. Chute que não saiu com tanta força assim, né? Tava pressionado ali pela marcação brasileira. O El Mesrar teve desvio e escanteio para o Marrocos. Aí a cobrança do El Ayane. Bola aqui mais atrás com o Bacali. Ferrão fica cercando. Toque mais na frente, não teve domínio. O Guita saiu da área ali. Mas é apenas posse de bola, tiro de meta para a seleção brasileira. Diego vai trabalhando ali a saída de bola para o Brasil. Deixa do lado o Rodrigo. O Rodrigo tenta a ligação com o Ferrão mais à frente. Ele faz o pivô. Abre de novo para o Rodrigo. Antes chega a marcação. Corte marroquino. O El Mesrar, marcado pelo Diego. Ela volta com a camisa 6 no Boric. Não tem espaço ali o El Merar. Diego da duro. Vai passando aí da marca de um minuto e meio do primeiro tempo. Recuperação do Ferrão. Gadeia. O Brasil vai girando a bola nesse início. Tentando sair da marcação marroquina. O Diego tenta na ginga, tenta na habilidade. Marcado de perto pelo El Ayame. Recuperação marroquina. Bacari. Marrocos que é o atual bicampeão africano de Futsal. Ganhou em 2016, em 2020, nos dois últimos campeonatos. Olha o Brasil. Retoma a bola. A chance do Rodrigo. A batida fica na marcação. Gadeia fica com rebote. Nas duas últimas decisões. Ganhou da seleção do Egito. É a melhor seleção africana. Olha a batida do Ferrão. A bola vai no cantinho. O goleiro Kiari vai buscar nos aplausos da torcida brasileira. Você vê aí o Ferrão pegando de primeira bola. Ia no campo. O time endereço ia para as redes. Se esticou e deu um tapinha com a mão para escanteio. O goleiro Kiari. A África que participou três seleções para essa Copa do Mundo. O Marrocos como campeão africano. O Egito como vice-campeão. E Angola entrou por ter ficado em terceiro lugar no último campeonato africano. Na decisão do terceiro lugar, que valia a última vaga africana. Angola ganhou da seleção da Líbia. E participou pela primeira vez da Copa do Mundo. Angola acabou sendo eliminada na fase de grupos. Assim como o Egito da África, só o Marrocos avançou para as oitavas de final. Pela primeira vez na história, como a gente já disse. Fazendo a história da seleção marroquina. Desbancando o Egito, que era uma seleção tradicional da África. Ganhava sempre nos campeonatos africanos. Participou pela sétima vez esse ano da Copa do Mundo. Enquanto o Marrocos está apenas na sua terceira participação. E já chega aí nas quartas de final. Daí o Brasil tocando a bola com o Diego. A abertura aqui na esquerda para o Rodrigo. Ele tenta a ligação com o Ferrão. Consegue evitar a saída. Ela ficou ali em cima da linha, mas não saiu. Diego. Vai para cima da marcação adversária. Dhinga tentou a batida de perna direita. A bola abriu demais. O goleiro Chiari apenas acompanhou. A tentativa de finalização do Diego. A falta está marcada do brasileiro na tentativa de saída ali da defesa marroquina. Falta marcada a favor de Marrocos. A gente chega aí à marca de três minutos de jogo em Vilnius. Segue o placar de zero a zero. A tentativa de toque por elevação para o Almezrara. A bola correu demais. O Diego fez apenas a proteção. Caiu sentindo ali o jogador marroquino, mas está tudo bem com ele. A bola vai ser reiniciada, reposta em jogo pelo goleiro Vítas. O Regu ali, né? Estou se chocando contra a placa de publicidade, mas está tudo bem com o Almezrara. Se Marrocos é o atual campeão africano de futsal, o Brasil perdeu também sua hegemonia na América do Sul. Na decisão do ano passado no campeonato da Comebol, no campeonato sul-americano, o Brasil foi derrotado pela Argentina na final por 3 a 1. Final que foi disputado em fevereiro do ano passado. No Brasil mesmo, lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Carlos Barbosa. E o Brasil acabou derrotado pela atual campeã mundial argentina. Argentina que é uma das favoritas aí ao título. Podemos ter novamente um duelo aí. Rivalidade sul-americana na semifinal. Se o Brasil passar pelo Marrocos, confirmar o favoritismo. E se a Argentina ganhar num duelo duríssimo contra a Rússia, que a gente vai assistir, vai acompanhar juntos ao vivo daqui a pouquinho, depois desse Brasil Marrocos. Melo Mesrara. O toque no meio. Pro Boric. Bacali. Bem, bem a roubada de bola do Ferrão. Tem a chance. O toque no meio pro Diego, muito forte. É apenas lateral para a Marrocos. O Tupiço acabou de entrar em quadro e com a camisa número 10. Primeira substituição, primeira mudança do técnico Marquinhos Xavier. Aí o Ferrão apertando na marcação. Dificulta essa saída de bola do time marroquino. Conseguiu o passe. Bola na frente, Ferrão da dura da marcação. Rouba do Bacali. É o Elayane, na verdade, o número 3 ali. Aí ele na tela para você, deixando a quadra nesse momento, o Elayane. Eles são marroquina, que tem a maioria dos seus jogadores jogando no futsal do Marrocos mesmo. Como o goleiro Chiari, que joga no Dinamo, que é o Mitra. E o Moriti, que joga no Mohamedia. Mas tem jogadores aí com experiência, com rodagem, jogando no futsal europeu. Entre os titulares, dois jogam no Asmier Villeneuve, da França. Caso do Elmezzar, número 10, e do Bacali, número 11. Dois jogando na França. E o Elayane, número 3, que saiu de quadro até agora há pouco, joga no Cybertel Anienne, da Itália. São aí jogadores com experiência em times grandes. O Asmier Villeneuve, inclusive, é o time do Ricardinho, né? Cracasso da seleção de Portugal. São companheiros do time do Ricardinho, o Elmezzar e o Bacali. A gente já passa da marca de 5 minutos do primeiro tempo. O placar segue inalterado, 0 a 0 em Juniors. A Rocha vai trabalhando a bola aí, tentando oferecer perigo para a seleção brasileira. Boa roubada de bola do Pito, bola mais à frente do Diego. Dá duro na marcação em cima dele. O Boric comete a falta, não gosta da marcação do árbitro espanhol Juan Cordeiro, mas a falta está marcada, você vê aí. Foi por baixo, não pegou só a bola, pegou o pé também do Diego. Por isso a falta foi marcada. Está aí o Diego também em quadro, vai com a camisa número 16. Marquinhos Xavier vai girando aí o time titular do Brasil. Você vê aí no fundo o barulho, o incentivo à festa da torcida brasileira, que marca a presença na Ituânia. Torcedores brasileiros sempre do movimento verde e amarelo, que é a torcida que marca a presença em Copas do Mundo de futsal, em vários eventos esportivos. Está aí com representantes na Ituânia. Um grande abraço para todo mundo do movimento verde e amarelo, sempre incentivando, sempre fazendo uma bonita festa para apoiar o Brasil, seja lá em qual esporte for. E está aí no futsal com esse barulho, com essa festa aí, nas arquibancadas em Viuos. O Diego apertou na marcação, tomou o grilho e Marrocos vem para frente. A batida na trave! Grande jogada da seleção marroquina, grande jogada do Juad, que entrou em quadro agora há pouco, número 4, teve espaço, conseguiu. Chute, chute forte, a bola explodiu na trave. Se sal, seleção brasileira, de tomar o primeiro gol. Tentou o toque na frente. O Marlon acabou errando, facilitou aí para o goleiro Chiari, que já repôs a bola em jogo. Juárez, deixa mais atrás, pede aqui na direita, aberto. Raiz Elfene. O Brasil trabalhando a bola aqui na esquerda. Tenta jogada do Leandro Lino. Marlon. Volta no Leandro Lino. Tentativa de jogada individual, pedala para cima da marcação. A batida, bloqueado no momento do chute, é lateral para a seleção brasileira. A batida cai bem para fazer a defesa. Você vê na repetição, primeiro a jogada do Juad, que acertou a trave. Quase, quase gol do Marrocos. E aí, a reposição de bola do Chiari. O Leandro Lino na cobrança, na marcação ali, o Gumesu vai cobrar mais um lateral brasileiro. O Dieguinho ali no meio da marcação conseguiu um espaço para o chute, mas chutou pressionado. A bola saiu um lateral. Um lateral que é favorável à seleção do Marrocos. Aí o Guiuzan, para cobrança do lateral, o número 13 da seleção marroquina, trabalhando com o goleiro Chiari. O Guiuzan de novo faz a ligação mais à frente. Está duro ali o Raiz Elfene. Leandro Lino. Cobra atrás. A bola não chega no Marrocos. Tem o corte no meio do caminho, proporciona o contra-ataque, mas já rouba ali o Pito. Rola do outro lado. Vai ter a chance da batida. Salva em cima da linha. Quase o Guiuzan. Boa jogada. Bem trabalhada pela seleção brasileira. Uma roubada de bola. O Brasil está de novo na quadra de ataque. Tenta fazer uma pressão. Dieguinho. Espaço para o chute. O giro. Ah, o Maquiari. Boa jogada do Dieguinho. Chutou bem de perna direita. Bem o goleiro marroquino. Vita sai do gol. Ultrapassa ali a meia quadra para trabalhar com os pés do goleiro brasileiro. Dando opção ofensiva também. Juárez. Eita. Vai para cima da marcação. Tenta a jogada individual. Cruzamento. Dá duro por baixo ali. O Juárez. O goleiro Chiari tem pressa já na ligação com o ataque. Tentou a jogada. O Guiuzano conseguiu. Roubada de bola do Brasil. Leandro Nino. Pedala. Vai para cima da marcação. Rouba a bola também o Raizer Feni. A Roque tenta sair de velocidade. Elayane. Bola. Volta ali atrás com o Guiuzano. O Brasil já tem 11 finalizações a gol nesse momento contra apenas duas da seleção marroquina. A ativa de Marrocos ali pela esquerda sai bem do Golguita. Raizer Feni para fazer a cobrança do lateral. tentativa de ligação ali com o Elayane na área. A bola passou tranquilo. Apenas esperou o Guiuzano que vai recorrer a bola em jogo. Você vê aquele giro do chute do Dieguinho na jogada anterior. A bola ia no cantinho. Foi bem o goleiro Chiari. O Dieguinho passando aqui pela esquerda. Recebe o lançamento muito forte. A bola saiu no lateral. Agradece aí o Dieguinho. Valeu a tentativa. Vai chegando aí a marca de 10 minutos do primeiro tempo na cidade de Vilnius. Segue o placar inalterado. Zero para o Brasil. Zero para o Marrocos. Passando um pouco da campanha das duas seleções, nessa Copa do Mundo, o Brasil na fase de grupos terminou em primeiro lugar do Grupo D com três vitórias. Ganhou do Vietnã por 9 a 1 na estreia. E depois fez 5 a 1 no Panamá. Perdão. Depois fez 4 a 0 na República Tcheca. E na última rodada, na terceira rodada, 5 a 1 no Panamá. Depois, nas oitavas de final, ganhou na seleção japonesa por 4 a 2. Já o Marrocos classou em segundo lugar do Grupo C. O Grupo C de Portugal como líder. Marrocos ganhou um jogo e empatou dois. Ganhou na estreia das Ilhas Salomão por 6 a 0. Depois, empatou por 1 a 1 com a Tailândia. E empatou por 3 a 3 com o Portugal. Ótimo resultado. Contra a sorte, seleção portuguesa. E depois, nas oitavas de final, Marrocos superou a Venezuela. Ganhou por 3 a 2 da Venezuela. Esclassificou aí para as quartas do Portugal Brasil. Bola recuperada pelo Brasil. Pito tenta a jogada individual. Está marcada a falta. Falta a favor da seleção brasileira. E tem aí o primeiro cartão amarelo do jogo. O árbitro espanhol, Juan Cordeiro, estava em cima do lance. Ele chama ali o número 14, o Raiz El Feni. Que toma aí o primeiro cartão por essa falta. O goleiro, 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 orienta a barreira ali com 2 jogadores. É de longa distância. Pode pintar uma jogada ensaiada. Pode pintar o tiro direto. Leozinho passa. Vem a batida do Gadeia. Gol do Brasil. É gol de Rodrigo. É gol do capitão brasileiro. Dessa vez não era o Gadeia cobrando a falta, não. Rodrigo, capitão número 14, abre o placar da cidade de Júlio. O Brasil pressionava, o Brasil finalizava, mas agora sai o primeiro gol das quartas de final. Vibração do Rodrigo, vibração do capitão. O Brasil faz 1 a 0 no Marrocos. Dá o primeiro passo rumo às semifinais da Copa do Mundo de Futsal. Cobrança de falta de longe, né? Podia vir o chute direto como veio. Podia pintar uma jogada ensaiada. O Rodrigo arriscou o chute e foi feliz no cantinho. Não adiantou muito a barreira formada pelo goleiro Chiari. O Brasil pressiona, dá trabalho para o Chiari na cobrança do escanteio. Chiari fica com a bola mais de uma vez. Tchau! Tchau! Tá aí uma Robson ali com Jaúi, apertando pra cima do goleiro Guita, a posse de bola é da seleção brasileira. Aí Marrocos atrás do placar vai ter que sair um pouco mais, Marrocos quase não conseguiu chutar, eu vou atualizar a estatística em breve, pra ver como está esse domínio da seleção brasileira aí nesses 12 minutos desse primeiro tempo. Enquanto isso tem mais uma jogada brasileira ali na ponta direita. Aí o Bruno, pra cobrança, posicionado. A cobrança descanteio do Bruno, o Vinícius Rocha se mexe ali, o Rodrigo tenta o chute, travado. Oportunidade do contragolpe marroquino. Bem o Guita aí, seria a comemoração depois da intervenção do goleiro brasileiro. Brasil tem nesse momento menos posse de bola dos números do que Marrocos. É uma leve diferença a favor da seleção africana, mas 53% de posse pro Marrocos, 47% pro Brasil. Mais o número de chutes a gol, o número de finalizações. A vantagem brasileira é gigante. 14 a 3 nesse momento. Marrocos acertou 3 vezes a gol contra 14 da seleção brasileira. Tentativa de trabalho, o Vinícius Rocha bate, consegue espaço pro chute de perna esquerda. O goleiro Chiari faz a defesa. Batida de novo, de novo Chiari. Era o Bruno dessa vez. Aí, é Laiane pra cobrança. De lateral pro Marrocos, a bola na área. O toque de cabeça do Juad. Bom ataque do Marrocos. Boa finalização, mas acabou errando o alto. Você vê aí a jogada anterior. A defesa do Guita. Na tentativa de jogada ali pela direita do Amazal. O Brasil tenta apertar na marcação e na quadra de defesa do Marrocos. Dificulta a saída de bola dos marroquinos. O Bruno aperta ali o lançamento. A bola fica ali na direita. Tenta a jogada. O Vinícius Rocha tem o corte, mas é lateral pra seleção brasileira. Segue o Brasil aí na quadra de ataque. Tem arremesso. Arremesso não. Tem cobrança. Descanteio ali pela ponta esquerda do Bruno. Arbitragem vai conversando ali com a marcação. Com dois jogadores, né? O Vinícius Rocha e o Elayane ali. O árbitro pede, ele calma pro Vinícius Rocha. Coloca a mão na cabeça ali. Leve desentendimento. Que o Boa Cordeiro ali tenta conter os ânimos das duas equipes. Com isso, o Bruno tá ali esperando pra cobrança. Tentativa de buscar o Vinícius Rocha na área. Pinto, corte é lateral pra seleção brasileira. O Bruno deixa mais atrás com o capitão Rodrigo. Tentativa de jogada pela direita. Continua ali o cruzamento. O Elayane antes que a bola chegasse no Rodrigo. No Rodrigo não. Do Vinícius Rocha, perdão, contra-ataque marroquino. A bola tá viva. Tentou amassar o tira, Leozinho. Vem a chance do contra-golpe agora o Brasil. Na habilidade o Leozinho. Acaba perdendo. Marrocos na batida. Era o Raiz Elfene. Boa defesa do Guita. Lançamento rápido. Vinícius Rocha e Spau. Maquiari. Jogo lá e cá. Jogo fica mais aberto nesse momento. O Vinícius fica caído ali sentindo. Põe a mão no rosto. Você confere ali como o Rodrigo. Travou em cima do lance o chute do Juárez. Depois foi o Bruno que salvou a tentativa do Juárez. Já caído. E aí furou o chute. O amasal. E o Leozinho recuperou para a seleção brasileira. Na ligação rápida do Guita. Com o Vinícius Rocha. Foi bem o goleiro. Foi bem o goleiro Kiara. E aí o árbitro divide o VAR sendo utilizado. Como a gente já falou várias vezes. É uma novidade nessa Copa do Mundo. O VAR, Copa do Mundo de Futsal. É a primeira vez que o árbitro divide está sendo utilizado. E as comissões técnicas têm direito a pedir um desafio aí. É o que fez a comissão técnica da seleção brasileira. Pedindo um possível pênalti aí para cima do Vinícius Rocha. Aí o árbitro espanhol, Rua Cordeiro. No monitor ali na beira da quadra. Analisando por vários ângulos a jogada anterior. Você vê que o amasal dá um carrinho ali. Na tentativa de dividir a bola, de tirar a bola do Vinícius Rocha. Tá aí o Rua Cordeiro. Não foi pênalti no entendimento do árbitro espanhol. Jogada normal. Segue o jogo. E aí o Rua Cordeiro. E aí o Rua Cordeiro. E aí o Rua Cordeiro. Percebe ali o Bumesu. Volta no El Mésu. Amisa 10 que trabalha bastante a bola ali. Percebe de novo na frente. Tenta a tabela com o Bumesu. Bem na marcação o Bruno. Marrocos segue ali no ataque. Tá em busca do gol de empate. Precisa finalizar, mas não desse jeito. O Marrocos quer alguma coisa. Precisa finalizar mais. Mas o chute do Moriti foi horrível, Moriti. A bola subiu demais. Enquanto tem aí a paralisação. Pedido de tempo técnico pelo Marquinhos Xavier. Vamos ver ali se vai dar pra ouvir as instruções do treinador brasileiro. A gente chegou no momento do jogo... A gente chega no momento do jogo que a gente tem a consciência de que euforia resolve o jogo. A gente tá conseguindo ter uma defesa boa. A gente tá conseguindo recuperar a posse de bola. Mas a mesma velocidade que a gente tá recuperando a posse de bola, a gente quer concluir o lance, cara. Pô, é o lance de dar uma... Pô, respira, visualiza a oportunidade. Visualiza se a gente tem vantagem numérica pra escolher um passe bom pro companheiro. Pra gente dominar o jogo, cara. Fazer o gol. Então, assim, a gente tá no mesmo tempo de defesa. Você viu ali, ouviu, né? E viu um pouco das instruções do Marquinhos Xavier. Ele gostando da postura defensiva do Brasil. Mas pedindo mais calma, né? Mais tranquilidade. Quando o time tem a bola nos pés, no ataque, pra definir o jogo. Final, o time tem posse de bola. Finaliza muito mais, mas tá apenas com o azero no placar. O dia tá ganhando demais, segundo o Marquinhos Xavier. O que a gente vê pede mais tranquilidade pra tentar definir logo. Menos euforia, né? Essas são as palavras do Marquinhos Xavier. Tá aí, jogo já reiniciado. O Brasil tem a posse. Bola na frente pro Vinícius. Marcado, não conseguiu girar. Deixa mais atrás de novo com o Rodrigo. Recebe de volta, ali na frente, o Diego. Aí o Diego tentando encarar a marcação pela esquerda. Tentou levar na linha de fundo a marcação do Bumezu. É lateral pro Brasil. O Brasil tem a participação do Bumezu. Não conseguiu examinar a marcação do Bumeu. Se vinte para quê? Nofanato. Diego, mais uma vez aqui pela ponta esquerda, vai para cima da marcação do Bumezu, tenta levar para o lado, não tem espaço para o chute, Rodrigo, Vinícius Rocha. O Alves tenta fazer uma marcação ali, dificultando a finalização da seleção brasileira, Leozinho, é jovem, habilidoso, é rápido, Leozinho. E aí, Vinícius, Leozinho encosta, Vinícius prende, agora toca, consegue ficar com a posse ainda da seleção brasileira, faltando aí 4 minutos para o final do primeiro tempo, segue 1 a 0 para a seleção brasileira, seleção brasileira um belo gol de falta do Rodrigo. O Vinícius tirou, tentou o chute, bem marcado, recupera a posse de bola da seleção marroquina. Elmes, tentativa de tabela ali pela esquerda, Elayane. O Bacalho ali na esquerda com a bola, deixa atrás de novo. O Richando Igui voltou com os titulares que começaram o jogo na quadra, Elmedrara, batida de perna esquerda, Guita. No centro do gol, faz bem a defesa, o goleiro brasileiro com segurança, agarrou, não deu rebote. O Brasil já tenta sair rapidamente. Os minutos finais desse primeiro tempo, o Brasil em vantagem, o Brasil já dando um passo para as semifinais. Como a gente disse, claro, diante do Marrocos, o Brasil tem um amplo favoritismo. Não que seria um jogo fácil, sabíamos disso, mas o Brasil é favorito, não pode dar bobeira, é claro. O Marrocos, como a gente disse, já empatou com a seleção portuguesa, é uma seleção que vem evoluindo bastante no futsal. Mas se confirmar a lógica e avançar, aí sim a semifinal, aí o bicho pega. Quarta-feira estaremos juntos para esse jogo contra a Argentina ou Rússia. Tem contra-ataque do Brasil, Diego, passa o Vinícius Rocha, o Vinícius prende. Diego prende, tenta trabalhar com a perna esquerda, aperta na marcação. O Bacali é lateral para a seleção brasileira. E entre a Argentina e a Rússia, eu não arrisco um favorito, eu não arrisco um palpite. A gente vai acompanhar hoje juntos essa partida. Olha o Ferrão, tentou girar a falta para cima dele. Era o Pito, não era o Ferrão. Pito, falta do Bacali para cima dele, ali perto da área. Arrumando a barreira aí o goleiro marroquino. O Brasil já fez um gol em cobrança de falta. Uma paulada do Rodrigo, era mais de longe o posicionamento da falta e agora tem mais uma chance. Faltando 2 minutos e 38 segundos aí para o final do primeiro tempo. O placar segue 1x0 para o Brasil. E está aí o Rodrigo novamente na cobrança de falta. Grande chance para o Brasil, dessa vez ele rolou a batida e espalma o goleiro Chiari. O Rodrigo, dessa vez, preferiu não bater direto. Rolou para o lado e o Chiari estava esperto. Se confere na repetição a finalização ali na direita de perna direita do Arthur. Rodrigo de novo, Diego abre as pernas, deixa a bola passar. Tentativa de jogada na frente com o Ferrão, falta nele, né? O Boric está reclamando que teve a camisa puxada. Mas a arbitragem marcou falta. Está ali, chamou o Diego, chamou o Boric, está conversando, dando uma bronca ali. Os dois jogadores, o Ferrão mais a distância ali. O Boric diz que o Ferrão puxou a camisa dele, de fato teve um puxão ali, você vê na imagem. E a falta foi marcada a favor de Marrocos, né? Aí a seleção marroquina trabalhando a bola com o El Mesdrar. Faltando 2 minutos e 5 aí. Acabou marcando uma falta a favor da seleção africana. El Mesdrar trabalha com a perna esquerda. Boric. Na direita, El Ayane. Boric de novo. El Mesdrar. De jogada, de novo Boric. El Ayane marcada de perto pelo Marrocos. Faltando 1 minuto e 30, vamos para os instantes finais desse primeiro tempo. Marrocos tenta o empate. Marrocos vai trabalhando melhor a bola na quadra de ataque nesse momento, mas não consegue espaço por enquanto para a finalização. Corta a luz ali para o Boric, mas o El Mesdrar não conseguiu o chute. O Ferrão ali fez o corte, mas parcial e lateral para o Marrocos. Jogar com o goleiro Linho aí. Está aí entrando com a camisa de goleiro amarela o número 14, o Raiz El Feni. Boa roubada de bola do Pito. Salva, salva o Bacali. Na tática do goleiro Linho do time do Marroquino, quando perde a bola é esse problema. O Brasil roube quase, quase sem goleiro, consegue o segundo gol. O Bacali salvou ali já quase na área. 30 segundos finais. Marrocos tenta o empate nesse finalzinho do primeiro tempo. Deve melhorar. Toque na frente para o El Ayane. Bem na marcação. Gadeia. Aí o Guita orientando a marcação. Marrocos tem a posse nesse finalzinho. 20 segundos para buscar o empate antes do intervalo. Consegue o drible, mas não consegue a finalização. Bola atrás de novo com o Juad. Contativa na esquerda. O chute cruzado, o chute rasteiro. A bola sai à esquerda do gol na finalização do El Mesdrar. Tautando 13 segundos aí. O Brasil vai para o intervalo. Com uma pequena vantagem, mas com uma importante vantagem rumo à semifinal. Ativa de ligação direta do goleiro Guita com o Rodrigo. Prende a bola na quadra de ataque. Não consegue o passo mais atrás. Vai ter a última chance de Marrocos. Tem que finalizar daí. A batida. Palma, Guita. Defesaça do goleiro brasileiro. Na volta, no susto ali. A bola pegou no Marlon. E aí, fim de primeiro tempo na cidade de Vilnius. O Brasil vai ganhando por 1 a 0. Um gol de falta do Rodrigo. O Marrocos tentou aí uma certa pressão nesse minuto final. Olha aí o replay da defesa do Guita. Da bola pegando na cabeça do Marlon. Um susto ali no rebote. Vamos ver o que tem o Marquinhos Xavier. Treinador brasileiro. E o Ishan de Gui. Treinador marroquino. Vão passar de instruções nesse intervalo. O Brasil vai dominando nem tanto a posse de bola, que está tão equilibrada, né? Mas tem muito mais finalizações. A gente vai ver aí na tela as estatísticas dessa primeira etapa na cidade de Vilnius. Está aí o Rodrigo. Capitão brasileiro, 37 anos de idade. Experiente Rodrigo. Jogador zaço. Jogador do Magnus de Sorocaba. Possivelmente vai fazendo a sua última Copa do Mundo, né? Pela idade. E a gente vê agora na tela as estatísticas do primeiro tempo. O Marrocos com mais tempo com a bola nos pés, né? 56% contra 44% do Brasil na posse de bola. Em número de finalizações, 22 chutes do Brasil, 13 de Marrocos. Desses 22, 9 foram na meta nas finalizações da seleção brasileira. Dos 13 de Marrocos, apenas 5 foram na meta. A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a 15 minutos voltamos com a narração. Enquanto isso, você vai ficar aí com algum dos melhores lances desse primeiro tempo. Até já. E aí e aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?